E hoje é dia de upgrade no nosso quintal O kit que eu comprei pra gente instalar Essa mangueira da Tramontina E esse enrolador de mangueira Começando aqui com O suporte ou enrolador de mangueira Ele é um suporte E enrolador de mangueira também Na verdade eu nem ia pegar ele Mas como o preço tava muito bom E eu vou deixar aí na descrição Exatamente o link que eu comprei Pra você ter a mesma experiência de compra que eu tive No kit acompanha um suporte Essas duas calotas Aqui é o interno da calota A alça de giro O suporte pra prender os outros suportes Esses outros dois suportes Mais uma calota E um kit de engate rápido Parafuso, buchas Se eu não me engano isso aqui é uma bucha 8 Já confirmo E os dois suportes pra quem quiser pendurar na parede Calma que eu vou explicar passo a passo Como é que monta tudo isso daqui O legal desse kit aqui é que você não precisa Exceto se você for instalar na parede Utilizar nenhum tipo de ferramenta Pra montagem Primeira coisa que você vai fazer É pegar esses dois partes internas E ele vai ser encaixado assim Você posiciona ele aqui E ele entra certinho no canal ali Fez o clack O outro lado Mesma coisa Eles são iguais Então não tem uma posição certa Colocou aqui Ele fica externo aqui Tá vendo? Vem com essa outra parte Acha esses dois canalzinhos aqui Posiciona eles assim Pra que ele abrace Puxa ele aqui E encaixa Do outro lado a mesma coisa Puxa ele pra trás E encaixa E aperta Tá montado o carretel Essas duas partes aqui Elas são iguais também O único detalhe é que pode ser que a sua Ela vem unida aqui Então se você quiser Dar um acabamento aqui Você pode cortar Essa parte Na verdade elas não são iguais A única coisa que muda É esse detalhezinho aqui E esse detalhe vai ficar Do outro lado Ou seja Onde tiver isso aqui É onde não vai ficar A manivela Então essas duas peças Vai junto E essa parte Vai ser onde vai ser Colocada a mangueira Ela tem esse canalzinho aqui Aqui também tem Um canalzinho Você vai encaixar aqui Tanto faz o lado agora E qual lado fica a manivela Porque ela é igual E vai encaixar aqui Encaixou E ela vai ficar desse jeito Essa parte ela fica solta mesmo O que gira é só Esse carretel maior Ela tem que ficar Você tem que encaixar ela Até o dentinho encaixar lá Já o outro lado Mesma coisa Porém você encaixa Essa parte aqui Que é onde vai conectar A mangueira Ela também tem um canalzinho aqui A rosca pra dentro Encaixou aqui E colocou aqui Também no canalzinho Só que essa aqui Ela não encaixa O travamento que faz É com essa outra pecinha aqui Que ela vai rosqueada Aqui dentro Não precisa passar a veda rosca Porque ela tem Uma vedação interna Ela fica solta Assim mesmo E esse aperto aqui Ele pode ser feito Com a mão mesmo Não precisa utilizar Nenhuma ferramenta Pra apertar Agora pra montagem Da nossa base Essas duas partes Que estão juntas Vão essas partes retas Então vai um em cada um Número um Número um Encaixou A outra mais próxima dele Encaixou Essa curvada Vai em cima Ela não tem um lado certo Porque tudo depende Do modo que você está montando Ele acompanha também Esses quatro pezinhos Pra você colocar Na parte de baixo Só colocar e apertar E o teu carretel Está montado Agora vamos pra montagem Da mangueira Pra ligar ele Na nossa conexão de água Você vai precisar De um pedacinho De mangueira Você pode usar A mangueira Que você já tem Eu tinha esse pedacinho Aqui Essa é minha conexão De água Inclusive eu vou Falar um ponto Muito legal Porque você deve Utilizar esse tipo De produto Principalmente se você Tem mais ou menos Essa situação Como o meu Eu vou fixar ele Na parede Mas se eu quisesse Daria pra utilizar Aqui mesmo Simplesmente Eu tiro essa parte Coloco ela aqui Na mangueira Encaixo A mangueira Aqui Até o final Dela Até encostá-la Vem com a porca E ela faz o aperto Pode apertar bem Com a mão Mesmo aqui Beleza Agora com a nossa Mangueira Eu escolhi a minha De 30 metros Esse kit Vou deixar aí Na descrição também Ele acompanha aqui O engate rápido E a ponteira Engate rápido não Engate de conexão Roscado Vem com a sua Mangueira nova E esse aqui Ele diz que suporta Até 55 metros De mangueira Depois a gente vai testar Como é que vai ficar No de 30 Mesma coisa aqui Tira essa parte Interna Se você quiser Você pode tirar aqui Mais fácil Coloca a porca Na mangueira E encaixa aqui Até o final Igual lá E rosqueia E aperta Vem E só Encaixa Ela aqui Mas tem um detalhe A saída dela Tem que ficar Nesse vão aqui Por exemplo Eu vou encaixá-la aqui Engate rápido Encaixei E quando quiser tirar É só puxar aqui E ele sai Eu vou encaixar de novo Beleza Para você enrolar ela Ou seja Ela não enrola Para o lado que você quiser Ela tem um lado certo Para enrolar Na verdade Essa parte é para frente Então Só para vocês entenderem A saída dela Quando você vai enrolar Ela tem que Casar Nesse canalzinho Aqui Está vendo E a mangueira Fica apoiada Em cima disso aqui Troquei de lado Aqui Então Você vai colocar ela Naquele canalzinho E vai enrolar Basicamente É isso Para você usá-la assim Agora vamos instalar Ela na parede Para a gente ver Uma dúvida que eu tenho aqui Se dá para a gente Instalar na parede Em qualquer um dos dois lados Eu vou precisar Que essa manivela Fique daquele lado Para colocá-la na parede Já o que eu vi aqui Vai dar certo O que eu quero fazer Eu só inverti isso daqui Ele estava para cima Eu coloquei lá para baixo E a fixação que vai na parede É a mesma fixação dos pezinhos Eu vou colocá-la mais ou menos aqui A única coisa É que eu vou precisar Enrolar ela Para um lado só Tipo Eu não tenho como Enrolar para esse lado Se eu quisesse Enrolar para aquele Eu sempre tenho que Enrolar para esse lado aqui O sentido anti-horário Que eu enrolo Que é onde faz O encaixe do canal aqui Para não ficar Apertando a mangueira Para não prender a água Para fixá-la na parede Ela também acompanha Parafuso bucha Essa aqui é uma bucha 8 Então você vai precisar De uma broca de vídeo a 8 E esse é o suporte Ele vem colado Você só descola ele assim Tem que quebrar ele E eles vão fixado Você vai determinar a altura Nessa parte de cima E eles ficam Os dois para o mesmo sentido E a gente vai colocar O máximo possível Eles um longe do outro Para ficar bem estável Então vai ser um aqui E o outro aqui Como é uma bucha 8 Caso você queira saber Tem dúvida qual Bura que você tem aí É só colocar assim É o mesmo tamanho Esse aqui é um broca de vídeo a 8 Vou pegar a nossa furadeirinha Colocar na opção Impacto Eu já marquei a altura aqui Do primeiro suporte E é só fazer o furo Uma dica legal Para você saber Se a profundidade Você pega o parafuso Que você vai usar Se ele for até o final Quer dizer que a profundidade Está ok Vai pegar a bucha Como aqui o tijolo Ele está oco Eu vou usar A função furar normal Mas se tivesse Concreto pesado Eu usaria O martelete A distância para instalar o outro suporte Pode deixar 25 centímetros Dessa parte Até essa parte aqui Então fica exatamente assim E para ficar bem padrãozinho Vou utilizar um nível aqui também Mas pode fazer no olho Se quiser Deixar aqui Néveladinho Fixado na parede Se você fosse inverter ele Para deixar essa alavanca Para aquele lado Você tirava isso aqui Girava ele Encaixava de novo Que dá certo Agora você vem Com a sua mangueira De entrada de água Só pluga A outra mangueira Deixa ela por cima Aqui ó Você vai encaixar E o giro tem que ser feito Para o sentido anti-horário E você vai enrolar Toda a sua mangueira É difícil enrolar ela certinho Mas pelo que eu vi aqui Cabe sim Os 55 metros 50 metros Acho que dá Já dá legal para ela Vamos ligar nessa água Essa parte que acompanha Na mangueira Mesma coisa Coloca aqui Se fosse ao contrário Aqui seria melhor Ligar a água Quando eu abri a água Como estava bem tensionada A mangueira Ela acabou vazando aqui E acabou escapando Essa mangueira Que estava só Nessa ponta aqui Eu falei que a gente Não ia usar essa peça Mas a gente vai sim Mas se você não tivesse daqui Você podia colocar Uma abraçadeirinha Nessa ponta aqui também Basicamente essa peça Ela tem uma vedação interna Então não precisa de veda rosca Eu já reforcei Com veda rosca aqui também Aperto até o final Tira essa parte Rosqueia aqui E encaixa Pronto Agora dá para a gente Abrir com segurança Verifica se não tem nenhum vazamento Na desconexão Se tiver Só dá um apertinho Manual mesmo Vamos alinhar aqui Fechou Se quiser Só puxar ela Ela vem Terminou de usar Fica bem mais organizada Fica bem mais organizada Suporte mangueira instalado Vocês viram que não foi difícil Tirando Essa parte aqui De fixar Realmente você não precisa De nenhuma ferramenta Achei muito legal Pela organização Como vocês podem ver Aqui tem 30 metros De mangueira Então se não fosse assim Ela ia estar toda enrolada Aqui assim Fica bem mais organizada Bem mais fácil Para você enrolar Enrolada ali De um jeito padrão E principalmente Se você tem Esse sistema aqui Que essa tubulação Fica solta Em vez de você Colocar um suporte Na verdade Precisa colocar um suporte Também Mas ele não fica Puxando aqui Sabe Ele fica toda a força Exercida Fica somente Aqui no suporte Se precisar levar Para algum outro local Você só Desencaixa aqui E ele pode ser Transportado Eu não indico Você transportar por aqui Porque ele tem Umas travinhas aqui Que ele pode soltar Mas você pode Apoiar ele Assim Esticar a mangueira Para onde você quiser Legal também Se você não quiser Deixar ele aqui Exposto Você pode Simplesmente Remover ele Guardar Para onde No outro local Escondido E instalar somente Quando você vai usar E ele nessa posição É mais fácil Para a gente estar enrolando Mas se quiser Pode deixar No chão também Lembrando que Esse conjunto Ele não vende Os dois juntos Ele vende Só o suporte E só a mangueira Eu vou deixar o link Exatamente do link Que eu comprei Para você ter A mesma experiência De compra Que eu tive Como eu falei Eu nem ia comprar Esse suporte aqui Mas como estava Num preço muito bom Acabei comprando E valeu muito a pena Ficou bem melhor Aqui o ambiente todo E bem mais prático De ser utilizado Qualquer dúvida Ou um complemento adicional Deixe aí nos comentários Se gostou do vídeo Aproveita para deixar seu like Aproveita também Para se inscrever no canal Para ficar por dentro Dos próximos conteúdos Dá uma olhada Nos outros vídeos aqui do canal Tem bastante conteúdo bacana Com certeza Algum deles pode te ajudar E esse foi o meu vídeo E até o próximo E até o próximo E até o próximo